Música Na pauta de votação da sessão ordinária virtual da Câmara Municipal de Natal desta quinta-feira, dia 30 de abril, foi discutido um projeto do vereador Ranieri Barbosa, com ações voltadas ao combate do novo coronavírus. A matéria aprovada pelos parlamentares obriga a utilização de máscara pelas pessoas em circulação na rua e também em estabelecimentos públicos e privados. A diferença que temos para o decreto do prefeito, que o prefeito destaca apenas o uso das máscaras como prevenção ao combate ao Covid-19. O nosso amplia e vai muito mais além, porque ele trata de empresas industriais, comércio, as instituições públicas, onde ela terá que incentivar e colocar disponibilidade de EPI para os seus colaboradores, funcionários e o atendimento ao público. O vereador Preto Aquino acrescentou uma emenda ao projeto, fixando uma multa em caso de descumprimento. A penalidade é válida, inclusive, para servidores públicos que devem ser advertidos se não utilizarem a máscara. Os estabelecimentos comerciais também deverão ser penalizados. Os estabelecimentos comerciais que persistirem em funcionar sem utilizar a máscara dos seus funcionários também serão prejudicados. Da seguinte forma, será a primeira vez advertido, reincindido será multado, multa extra que corresponde de R$ 100 até R$ 10 mil. Esse dinheiro será revertido para a Secretaria Municipal de Saúde para sim utilizar no combate a esse corona tão perigoso. Também aprovado na sessão um projeto de lei do presidente da Câmara, o vereador Paulinho Freire. A matéria assegura que a vacinação para pessoas com deficiência seja feita em casa, evitando assim o deslocamento até uma unidade de saúde. As pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, que elas recebam as vacinas em suas residências, que elas possam se cadastrar e que a Secretaria de Saúde possa atendê-las em residência. Calhou muito com a situação que nós estamos passando no momento dessa pandemia. A vereadora Júlia Arruda foi a favor do projeto e está entre os parlamentares que subscreveram a matéria. Ele se torna mais especial e mais importante nesse momento que nós vivemos, uma vez que vai dar oportunidade a esses grupos que estão em grupos de risco, que têm dificuldades de locomoção, dificuldades de deslocamento para chegar até os postos de saúde, que eles tenham o acompanhamento e as vacinações nas suas casas. Então, eu acho que é extremamente importante pedir para subscrever. O colegiado ainda apreciou e aprovou dois projetos de autoria do Executivo. Um institui no âmbito da Procuradoria-Geral do Município, a Câmara de Conciliação de Precatórios. Por meio da mediação, a medida acelera os processos de precatórios que tramitam na Justiça contra a Prefeitura de Natal. O líder do Executivo Municipal na Câmara falou que a matéria, além de desafogar o Judiciário, também concede um desconto de 40% no valor do pagamento. Através de uma negociação, garantir o desconto no patamar de até 40% do valor a ser pago pela Prefeitura por meio dos precatórios, fazendo assim com que haja uma economia para o município, uma celeridade no recebimento do pagamento para esses credores e, consequentemente, desafogando o processo de burocracia no Poder Judiciário que ficará encarregado apenas de homologar esses acordos feitos no âmbito desta Câmara. O projeto foi aprovado em primeira discussão, mas o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire, pediu que a votação em segunda discussão acontecesse apenas na próxima sessão ordinária virtual, prevista para quinta-feira, dia 7 de maio. Dada a importância da matéria, este será um tempo a mais para análise dos parlamentares e também possível acréscimo de emendas. Quanto a este projeto, o vereador Fernando Lucena pediu que a negociação com possível pagamento dos precatórios atenda como prioridade idosos e pessoas com deficiência. O que eu questionei também foi a questão das prioridades. Os idosos têm que ter prioridade, os deficientes têm que ter prioridade, o tempo tem que ter prioridade, né? E com isso há uma redução, um ganho para o município e há uma facilidade da pessoa receber aquele dinheiro que muitas vezes já nem acredita mais que vai receber. Portanto, eu acho que o projeto é bom, facilita isso, mas eu vou colocar algumas emendas para dar prioridade a quem realmente precisa da prioridade, que são as pessoas com deficiência, os idosos. O outro projeto de autoria do Executivo pede que a Câmara Municipal de Natal autorize a Prefeitura do município a comprar uma área localizada na rua Macharanguape, bairro Tirol, antes utilizada pelo INSS e hoje abandonada. A ideia é transformar o local para a construção de uma praça de convivência. Há um apelo, uma reivindicação muito forte da comunidade vizinha para que a Prefeitura pudesse construir uma praça e garantir, assim, a revitalização dessa área e acabar tanto com o ponto de lixo quanto com o espaço utilizado por pessoas que são usuários de droga ou até mesmo esconderijo para possíveis delinquentes. Então, para que a Prefeitura possa formalizar a intervenção nessa área construindo esta praça, que inclusive o projeto já está pronto, aprovado, precisa que a Prefeitura seja a proprietária desta área. E para isso se faz necessária uma aprovação legislativa onde a Câmara Municipal autorize a Prefeitura a adquirir este imóvel. Após apreciação dos projetos, foram votados os ofícios e requerimentos dos parlamentares. Nós estamos observando filas enormes na área externa da Caixa Econômica Federal e isso faz com que, possivelmente, em potencial, aumente e expanda o número de pessoas infectadas com Covid-19, com coronavírus. Então, fizemos esses requerimentos, requerendo que sejam tomadas medidas de prevenção, como o distanciamento de 1,5m, assim como também campanhas educativas, Secretaria de Trabalho e Assistência Social e Secretaria de Saúde e Guarda Municipal e também a distribuição de máscaras. O objetivo desse nosso requerimento é que seja suspenso por quatro meses todo e qualquer consignado de servidores públicos no outro município da nossa cidade. Ou seja, a CEMAD vai tomar conhecimento da aprovação do nosso requerimento e acredito que vai entrar em contato com os bancos, credores, para que assim seja, dentro da possibilidade, acatada a nossa sugestão através do nosso requerimento. A Câmara aprovou e já publicou em diário oficial a prorrogação da suspensão das atividades legislativas e administrativas presenciais até o dia 29 de maio deste ano, evitando aglomerações e disseminação do Covid-19. Nós estamos atentos, acompanhando, realmente há um crescimento, não só a nível de Brasil, a nível de Natal também no Estado e nós não vamos nos precipitar. Nós temos que ter muita cautela, muita responsabilidade, porque se trata de vidas humanas, né? Então nós vamos continuar com o decreto até dia 29 e quando chegar lá nós vamos rever. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho